Tragédia em Itaguatinga, um ex-interno do centro de internação Granja das Oliveiras estrangulou e matou a namorada que tinha 50 anos de idade. O corpo da mulher de 50 anos foi encontrado no apartamento do namorado dela neste condomínio em Itaguatinga. Ela foi estrangulada pelo rapaz de 18 anos. Os vizinhos estavam assustados. Conhecia, mas morar desde pequenininho, né, aqui. Eu acho que ele inventa essa qualidade. Queria que... a presa mesmo, né? Elizabeth Maria dos Santos era professora de matemática no Ciago, o centro de internação de jovens infratores no recanto das Emas. Os dois se conheceram e começaram a namorar quando o jovem era um dos internos. Ele tinha sido liberado há um mês. No momento da discussão, o casal estava sozinho em casa. A briga começou depois que a professora ficou sabendo que funcionários do Ciago teriam descoberto sobre o namoro dos dois. Ela teria pegado uma faca para agredir o jovem. Nervoso, ele reagiu e estrangulou a mulher. Logo depois de cometer o assassinato, Felipe Esdras Roque encontrou a mãe embaixo do prédio e pediu ajuda. De acordo com a polícia, a mãe do rapaz ainda tentou reanimar a professora. Mas ela já estava morta. Felipe foi preso em seguida. A informação que chegou, inclusive, dos familiares é que ele sofre de transtorno bipolar. Então, ele tem essa variação de comportamento. Agora, após o fato, o que demonstra é uma pessoa calma. Ela está tranquila, entretanto arrependida e consciente da sua conduta. Na delegacia, Felipe confessou o crime. Eu acho que eu vou carregar uma dor, um ato que eu cometi. Mesmo que não foi intencionalmente, mas acabou chegando ao ponto que chegou. Tão jovem, não?